Olá, hoje é dia de tag. Olá a todos, eu hoje venho então responder à tag Nota Booktube Newy Tag. Eu não fui tagueada por ninguém, mas vi esta tag no canal da Cláudia, a mulher que ama livros, e da Cris, do diário e da Cris, e achei que era uma tag muito interessante e resolvi também, fui responder. Portanto, vamos a isto. 1. Quanto tempo tem o teu canal? Eu não tinha noção que já tinha passado tanto tempo, quer dizer, eu sabia que já tinha passado algum tempo, mas sinceramente, não tinha ideia que já tivesse passado este tempo todo, para mim já é algum. O primeiro vídeo foi então ao ar no dia 12 de setembro de 2013, portanto, fez-se agora em setembro passado 3 anos, tem mais ou menos neste momento 3 anos e meio. Eu pensei que teria feito 2 anos, se afinal já são 3 anos e meio aqui no YouTube. É certo que fiz, acho eu, se não estou em erro, umas duas paraxas, porque não me estava a sentir motivada para fazer vídeos, mas é uma coisa que eu tenho gostado e... Eu sei que não sou também muito regular, mas lá está, eu não estava à espera que já fosse em 3 anos e meio. 2. Quais são os teus vídeos favoritos de grafares? Eu gosto muito de fazer os vídeos de leituras. É um dos vídeos também que gosto mais de assistir e também gosto de fazer. É certo que eu nunca sei muito bem... Ou melhor, eu acho sempre que as minhas opiniões nunca são assim... Muito organizadas, sem termos de ideias, porque eu não tiro notas. Mas é dos vídeos que eu gosto mais de fazer. Também gosto muito de responder a texos. 3. Que conselho daria-se a alguém que se quer juntar ao booktube? 4. Não tenham medo, arrisquem e façam vídeos. E o principal conselho é não liguem a números. Não importa se têm muitos subscritores, se têm poucos subscritores. Eu tenho o canal, tal como eu disse, há 3 anos e meio, e não sou propriamente das pessoas que tenha mais subscritores. Mas isso não me tira o sono. Não é algo que eu fico obcecada com. Eu não ligo o número. Eu sei que tem algumas pessoas que veem os meus vídeos, que gostam, ou pelo menos comentam os meus vídeos. E isso é que é importante, é não ligar ao número. Me ligar às pessoas, àquelas pessoas que nos transmitem o carinho, que nos transmitem o feedback. Não liguem a números. E ganhem a coragem e façam vídeos. 4. Desde que começaste o canal, que desafios já encontraste? Que desafios já encontrei? Por exemplo, editar um vídeo. Estar a editar. E eu, na altura, não ia guardando os projetos. Portanto, eu colocava o vídeo no programa e começava a editar. E depois, no fim, fazia... Acho que se chama exportar, para o formato final. E eu editei o vídeo todo. E estava a começar a exportar. Quando o programa deu erro, fechou. E eu perdi tudo aquilo que tinha editado. Portanto, tive que voltar a editar. A partir daí, comecei a guardar, então, os projetos. Também aconteceu mudar de telemóvel e o programa não reconhecer o formato deste telemóvel em termos de gravação. Não sei porquê. O formato era o mesmo. Eu acho que isto grava em MP4, mas o programa não dava. Eu tentei... Tentei arranjar maneira de converter o vídeo antes de o colocar no programa. Só que fazia um leve... Como é que se diz? O som e a imagem não ficavam sincronizados. Tinham ali um lixeiro de desfazamento. Entretanto, arranjei outro programa e a hora já dá. E depois, acho que... Nada assim de muito especial. Acho que estas foram as duas situações mais críticas, chamemos-lhe assim. De querer editar e não conseguir. 5. Qual é o livro ou série favorita que leste por causa do booktube? Talvez o A Monster Calls. Foi um livro que eu que vi inicialmente foi no booktube. Vi muita gente falar no livro e senti curiosidade. E então, depois arrisquei e adorei. Eu já li o livro em inglês, já li o livro em português e adorei. E vi o filme e também adorei. 6. Em geral, qual é a tua coisa favorita no booktube? Eu não sei se é em termos de vídeos. Se for em termos de vídeos, eu gosto muito dos vídeos, tal como eu disse, de leituras. Eu gosto de saber a opinião dos outros. Até porque há sempre livros... Para achar? Há sempre livros que eu não conheço. Ou que eu não tenho particularmente interesse. Ou porque julgo que é um género diferente daquilo. E depois se a pessoa faça a opinião e se a opinião for muito boa, se a opinião me catifar, é um livro que eu vou ficar curiosa, como é óbvio. Se não for em termos de vídeos, portanto, se for genérico do YouTube, do booktube, eu gosto muito da parte do feedback, da parte dos comentários. Eu gosto imenso de receber comentários. Eu gosto imenso de responder aos falsos comentários. E gosto imenso de comentar vídeos e de receber, como é óbvio, as respostas aos comentários. Portanto, esta partilha de comentários, de opiniões, é das coisas que eu mais gosto no booktube. Eu ia ao mundo. Sete. Quer espalhar o amor? Dá, pelo menos, um no fato, um incentivo. Eu não sigo muitos canais. Não sou das pessoas que seguem mais canais. Também não sou das pessoas que estejam sempre a acompanhar novos canais. Porque eu sou muito distraída e, normalmente, isso passa-me um pouco ao lado. Mas um canal recente, ou pelo menos eu acho que é recente, e que eu gosto muito, é o da Iris, o Subverse Literatura. Para já, gosto imenso da forma como a Iris fala. Ela fala muito calmamente, mas nota-se que passa a sua paixão pelos livros. E, pois, têm também muito conteúdo. Eu gosto muito dos vídeos dela. E, se não conhecem, eu vou deixar aqui o link do canal. Oito. A quem passa-se esta tag? Eu não vou, eu não costumo passar tags, portanto, eu não vou marcar ninguém. Mas, quem quiser, quem já estiver aqui há algum tempo no booktube e tiver curiosidade em responder, por favor, respondam à tag. Eu achei mesmo uma tag interessante. É uma tag diferente. Eu gosto destas tags em que nós não temos que, necessariamente, escolher livros. Portanto, estas tags de resposta, a não sei como é que se chama, respostas abertas, para ficá-las respostas em que nós damos as nossas opiniões. E são das tags que eu mais gosto. Portanto, sintam-se livres de responder. E, pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até o próximo vídeo.